Boa noite, Lucas. A entrevista coletiva de hoje tem um novo formato com a participação dos profissionais de imprensa ao vivo e em vídeo. A primeira repórter a perguntar será a Rafaela Potter, da RPC. Oi, Lucas. Boa noite. Lucas, queria que você comentasse um pouco da tua estreia, uma estreia aí, pelo que a gente viu, bastante segura, mas, enfim, você chegando agora ao clube, já num jogo que tinha bastante pressão para o Atlético voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, agora já vem decisão pela Sul-Americana. Queria que você comentasse um pouquinho de tudo isso, como é que está o seu sentimento aí com relação à estreia e o que vem por aí. Boa noite. Falar da estreia, eu fico muito feliz pela estreia de estar podendo ganhar no Brasileiro, voltar a ganhar. E agora é virar a chave e focar na Sul-Americana e focar para a gente fazer um bom primeiro jogo lá e, se Deus quiser, sair com a vitória. Você falou em virar a chave, né, já focar, pensar na Sul-Americana. Como é que está o grupo, né, você que está já desde agosto aí junto e sentindo todo esse clima, como é que está o grupo depois dessa vitória hoje? Você sente que está um clima mais tranquilo para poder trabalhar para ir para essa decisão? Ah, o grupo está bem, o grupo está focado nas competições que está. A gente está num clima bom. Desde que eu cheguei, o clima sempre foi excelente, de muita vontade no dia a dia, de querer sempre evoluir e com certeza ganhar todos os jogos. Obrigada, Rafaela. Agora a repórter Monique Vilela, da Rádio Banda B, para as suas perguntas. Oi, Fasson, boa noite. Vamos falar um pouquinho desse jogo, né, que acabou há instantes aqui na Arena da Baixada. A sua estreia como titular, você já tinha entrado no jogo contra o Santos. Eu até perguntei agora há pouco para o Bruno Lazzarone sobre essa questão do esquema contra os zagueiros, né. Hoje, sem Pedro Henrique e Tiago Heleno, mas você, o Zé e o Nicolas atuando por ali. Como é que vocês estão sentindo esse trabalho da comissão de explorar novamente esse sistema contra os zagueiros? Você se sentiu à vontade ali jogando? Boa noite, Monique. Sim, eu me sinto à vontade ali como zagueiro, zagueiro pelo meio, zagueiro pela esquerda ou de volante. Eu me sinto à vontade nessas três posições, que é uma coisa que eu faço há bastante tempo. E jogo três zagueiros é uma oportunidade a mais para mim, que joga ali pela esquerda, joga pelo meio. É uma oportunidade sempre a mais. Ainda no primeiro tempo, quando o Atlético já tinha um homem a mais, Façon, e vocês ainda estavam no esquema contra os zagueiros, às vezes ali sem a bola, vocês estavam em cinco lá atrás, e mesmo assim o Juventude, em alguns momentos, conseguiu penetrar ali com algumas jogadas, enfim, algumas tentativas. Vocês souberam suportar isso? É importante, mesmo com um homem a mais, você ver um adversário agredindo vocês? O quanto foi importante vocês controlarem essa situação para que no segundo tempo o resultado viesse? Sim, teve uma parte do jogo ali que eles conseguiram jogar um pouquinho mais, mas depois a gente foi conversando dentro do campo, foi se ajeitando, e foi se arrumando ali dentro, e conseguimos retomar o controle do jogo, e conseguir jogar bem para sair com a vitória. Obrigada, Monique. As últimas perguntas dessa noite serão do Robson de Lázari, da Rádio Transamérica. Tudo bem, Façon, queria que você falasse a respeito da importância de terminar com esse jejum sem vitórias, mesmo com um a mais ali naquele comecinho do segundo tempo, já saiu ainda o Juventude, ainda conseguiu sair na frente. Como é que foi nesse momento, passou ali o filme das partidas anteriores, embora você fizesse sua primeira partida no Brasileirão pelo Atlético, mas como é que foi superar essa má fase, e mesmo dentro do jogo conseguir essa virada? Boa noite. Na nossa cabeça acho que não passou nada, porque a gente estava muito concentrado no jogo, tomar um gol ali dá sempre uma raiva em todo mundo, mas a gente conseguiu adquirir isso bem para a gente, e fazer os gols, e conseguimos depois assumir o controle do jogo, e conseguimos fazer os gols e sair com a vitória. Queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, você fez toda a base no São Paulo, teve uma passagem rápida no futebol do Chile, de que maneira que você chega assim no Atlético? Ainda se entende como um jogador promissor, até pela pouca idade que tem, 20 anos, ou entende que realmente chegou num nível para atuar mesmo como um jogador importante, uma equipe que disputa títulos? A gente, quando fala em promissor, mesmo assim a gente chega para assumir um grande papel, mesmo tendo excelentes zagueiros, a gente sempre quer brigar por uma vaga para jogar titular, mesmo sendo novo a gente já tem que ter essa responsabilidade, foi o que eu sempre aprendi, que por você ser novo isso não é uma questão, você tem que assumir a responsabilidade e ir focando e ir trabalhando no dia a dia e pegando experiência com os mais velhos também, que isso é muito importante, e começar a jogar da sequência trabalhando no dia a dia, por seu merecimento. Obrigada a todos que participaram e desejamos boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.